O resto é divertido, é sair fora e sair de olho. Fernando tá levantando as duas pernas mesmo? Se levanta as duas, cai. Claro que eu não tô levantando as duas. Tem uma de cada vez. É só esquerda. Só esquerda, direita dela. Adriana, mostra pra ele qual que é a esquerda. E eu levantar a unha. Eu vou pra esquerda. Isso. Vai lá, Fábio, vamos ajudar o Fernando ali. Eu tô sentindo que tá tendo um choque de joelhos aqui. Tem que segurar, tem que segurar essa perna dele no chão. Só esquerda. Tem que ser. Aí, garoto. Tô dozeiro. Aproveita as pastas unigmas agora, né? Ela vai aumentar o som, hein? O que a gente perdeu agora?